A pedido de alguns fãs pediram pra eu fazer alguma gracinha na cabeça. Mas tudo bem, estamos aqui no Planeta Country. Vamos fazer mais ou menos a abertura assim, ó. Olha só, pessoal, estamos aqui no Planeta Country, onde iremos entrevistar MC Magrão, diretamente do Rio. É o vocalista do Mitya, que estará dando uma palinha aqui. Não, não, não. Ficou legal, não, né? Pode ser o Tiririca? Abestado! Hoje estamos no Planeta Country, abestado! Também não, produção. Ficou legal, não. Faustão, olha aí, bicho, ó, louco. Se virando os trinta aqui, bicho, ó, louco, no Planeta Country, iremos fazer muitas fulerajes. Vamos lá fazer aquela fulerajes, vamos lá, eita! Vai, vai, vai! Vambora! E a branca, todo mundo vai! Essa eu fiz especial pra gatinha poder descer! Qual a sensação de carregamento? Marcha atrás de você aí. Botar a mulherada pra gritar, foi ele lá, né? É, foi ele, foi ele. Fuleraje na TV, gravando tudo aí. Acessem www.fulerajanatv.com.br Esse meu cinegrafista ali ia acabar, viu, gente? Beleza, tudo ok? Vamos entrar aqui. Beleza, boa noite? Nossa, boa noite. Você que tá segurando aí? Isso aí, tamo aí no evento. Deixa eu entrar, né? Entrar aí pro... O cara vai deixar eu entrar aqui agora, pro camarim. Bora cinegrafista, tá bom? Fuleraje na TV. Fuleraje na TV. Aqui, ó. Genequine, você perdeu, hein, Genequine? E aí, como é que tá a expectativa do evento pra hoje aí? Ó, a gente tá esperando bastante gente aí pra nossa festa hoje. Mulherada bonita. Muita mulher bonita. O que mais? Tudo sem saia. Hã? Ó, o bicho ali gosta de tudo sem saia, né? Esse é o taradão da planeta. Ah, o taradão da planeta. Aqui, galera, ó. Taradão da planeta, bicho. Ó, louco. Se vira nos 30 aí, bicho. Eita. Ele corre quando é taradão, né? É se você tivesse falado assim, ó, o viadão da planeta. Aí ele tava com tudo em cima. Hahahaha. 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 Curiosidade do Floragem na TV aqui, qual a sensação de carregar tanto marcha atrás de você aí, meu querido? Marcha atrás de mim? Tinha Fema também, você não viu, não? Não tinha, não tinha Fema. Tinha da Sarina aí, a obsessão tem da Sarina. Mas tinha Masha também. Não, mas tinha Masha, mas tinha Fema. É verdade, qual o seu nome? Mário. Aí, Mário, ó. É, aquele famoso Mário. É, atrás do armário. Amário. Agora, o que tu conta de lugar dentro da van, armário, em cima? Você que pensava que era só atrás do armário aí, ó. Atrás da van, né? Quer lugar atrás da van, em cima, embaixo, agora já era. Uh, arrastou! Primeiramente, uma satisfação muito grande estar aqui em Brasília, programado com fuleiragem. E aqui no Boleto Acalto, a expectativa, melhor impossível. A gente veio pra cá no intuito de fazer um showzaço que a galera gosta. E aquilo, fazer uma fuleiragem no palco. Não veio só, né? Trouxe uma... Ah, olha aí, bicho. Parceiro, ó, cueca abaixo do aí você, ó. Olha pro negócio. Rapaz, a firma é forte, bicho. Olha o louco aí, ó. É isso. Isso, isso, vai. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Raja coração, amigo. Olha o louco. Aprovado ou não tá? Agora tá a melhor parte do show, né? Melhor parte. Muito boa. Show que vai encher a barriga. Encher a barriga aí, ó. Lanchinha aí, ó. Só não sobrou pra vocês, mas... Boa, galera. Vocês não deixaram nada pra gente. É assim que vocês são amigos, né? Todo mundo enche a barriga e não deixa pra gente, né? Olha o louco, meu. Fica à vontade, né, aí, ó. Olha o que é que deixaram aqui, ó. Desossaram a galinha de alguém aí, ó. Brincadeira, bicho. Aí, ó, só deixaram o gelo pro fuleiragem aqui. Pegando muita latinha hoje, hein? Ah, eu tô começando agora. Tá enchendo o saco agora, né? É. Se bem que daqui a pouco, quando o senhor for pra lei, vai ter um monte de gente enchendo o saco do senhor. Tá, obrigado. Então, boa sorte. Tão cheio de péssio. Barbaridade. Ah, tá. Vamos lá. Vem cá, o que você tá esperando hoje do show do Metier? Vai dançar no palco, a dança da cadeira? Olha, ó, depois do sucesso na cara do YouTube, não tem pra ninguém, é só cantar, ó. Não para. Não para. Não, não, vou passar essa bola pra você, toma. Eu tô fraco. Deixa eu pegar o espetinho ali, não para. E você que tá em casa, que acompanha esse cara, desculpa, que é um descarado, mas trabalha bem pra caramba, venha curtir o nosso show todas as sextas-feiras aqui no Planeta Country. Segurança, o pessoal tá falando que você tá parecendo o He-Man. Ah, que isso, para. Tem vários apelitos, né? Loh, He-Man. He-Man, você não gostou, não? Ah, eu já tive esse apelito, já. Já. Mas só apelito, você nunca pegou na espada, não? Não, não, para. Pelas forças de Grayskull. Pelos poderes de Grayskull. Jamais, jamais. Fala lá pro Fuleraj, só. Pelas forças de Grayskull. Fuleraj na TV, metida do Brasil. Se prepare, se prepare. Todo mundo vai quebrar hoje. Vamos com tudo. Vamos unir as forças. Com certeza. Fuleraj na TV, venha comigo. Vamos chegar. Vamos chegar. Vamos lá, MC Magrão. William do Metida do Brasil e Nildão do Fuleraj. Estamos na mídia. Esse é o cara que toca o quê? Toca percussão. Percussão? É. É? Então não falta fôlego, né? Falta não. Como é que é? Repercussão ou o quê mesmo? É isso aí mesmo. Ah, fica com o negócio na mão e batendo, né? É. Cara, meu sonho é ficar igual você assim, ó. Sério, eu tenho que malhar bastante e fazer uma dieta, né? Mas sabe por que eu não fico assim? Porque eu tenho que comer muita fruta. Não, não, esse negócio é com você mesmo, velho. Mas é você que tá nesse corpão aí, meu irmão. É, você tá me esforçando, né? Você toca aqui ou como é que é o seu trabalho? Toco, eu toco. Você toca. Bandeiro. Então você é o cara que toca pra obsessão? É, eu toco bandeiro na banda. A bandeiro, né? Atenção, mulheres. Vocês que gostam da bundinha, esse cara que tem bunda pra dar. Você que tá morrendo de inveja, olha o tamanho da bunda do cara, bicho. Aí quando sobe no palco, a mulherada... É, a mulherada pira. Não todo mundo querendo dar uma pegada na sua bunda. Mas só pode a mulher, viu? Só a mulherada que pode. Homem não. Homem não pode não, né? Homem não pode não. Você apareceu uma bichona lá. Também não. Nada contra, mas eu não nado nessa praia. Ah, nada não, né? Não, graças a Deus. Não navega. Jamais. Ô louco, meu! Vai, vai, vai! Vamos embora! Quebrando! Todo mundo vai! Ô, fuleragem me tirei! Agora você! E vai, e vai! E vai! E vai! E vai, e vai, e vai! E vai! Olha aí, meu! Olha a fera aí, bicho! Eita! Parou, parou, parou! Tô com o vergonho! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, por favor, olha lá, as fãs! Olha lá! Olha as fãs enlouquecendo aqui! Hein, Tuília! Aí a galera morre no coração, hein! Você toca o que aí, bicho? Toco percussão! É percussão, mas tu é danado, hein, bicho! Ô, velho! Tem que ter fôlego pra tocar isso aí, não tem? Tem que ter, tem que ter fôlego e pegada! E pegada! Pegada! Qual é a sua pegada, dura ou mole? Rapaz, bem dura! Você gosta daquela pegada dura, né? Eu gosto, bem durinha! Ah, mas as danças de vocês, vai! As coleografias, mas... Então, vai lá, vai lá! Como é que é, mais ou menos? Mais ou menos! Eu não dou conta, velho! Eu não dou conta! Não dou conta! A galera fala que eu sou um pau duro! Aí, bicho! Você é um pau duro, velho! Olha o louco! Seu nome é? Robson! Aí, Robson! O Robson não é pau duro, mas eu sou pau duro, né? Melhor só lá em casa, bicho! Olha o louco! Tem gente que não gosta! Tem gente que não gosta! Os bonitinhos estão virando viadinhos! Ainda bem que eu sou feio! Ainda bem que eu sou estranho! Ainda bem que eu sou feio, tá bem! Ô, então tá bom! A gente, como é feio, só não tem esse problema de bonitinho, tá virando viadinho! A única diferença é que nós estamos na mídia, né? Ah, oh! Tá na aula! Hoje em dia não precisa ser bonito, é só estar na mídia! O que basta! O Fuleiragem tá na mídia, né? Ô, maravilha! Dá uma palhinha pra gente aí, ela pode dar uma salva! Essa aqui é o que lancei, ouço o que eu vou te dizer, essa eu fiz especial pra gatinha poder descer, desce gostoso e começa a mexer, desce gostoso e começa a mexer, desce gostoso e começa a mexer, hoje eu tô na TV, tô com Fuleiragem, né? Ó, louco, meu! Quem sabe faz ao vivo, me chama em cima a grau, ei! Mas a viola chorando e você vai quebrando, meu amor, eu vou atrás de você, amor, vai que eu vou, vai que eu vou, quem não sabe dançar é só se remexer. Vamos lá! Muito bem, galera, depois de muito bumbum no Fuleiragem na TV, de muita Fuleiragem com os artistas aqui no Planeta Culture, o Fuleiragem na TV tá chegando ao final. Tchau, abestado!